Olá, tudo bem? Pessoal, tenho um convite pra vocês agora aproveitar as férias das crianças. É um convite imperdível. Todas as sextas desse mês de julho, férias das crianças, eu estarei com todas as minhas peripécias lá no Raposo Shopping, na sala Irene Ravashi, Tchutchuco no teatro. Você pode ir lá me ver. É, chama a mamãe, o papai, chama os irmãozinhos, vai todo mundo lá porque é muita diversão. É diversão garantida pra todas as idades, de 0 a 180 anos. Todo mundo vai rir muito com o espetáculo Peripécias com o Palhaço Tchutchuco. Às 17 horas, no Raposo Shopping, na sala Irene Ravashi. Espero vocês lá. Ei, vai ser muito legal. A gente vai se divertir muito. Até já. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma